Tem pessoas para entrar? Dei aceito nessas últimas três, mas pode ir começando, Sara. Tá bem. Primeiro, então, gostaria de dar boa noite a todos, desejar boas-vindas. É muito legal ter uma sala tão cheia, e eu acho que faz jus ao tema do evento, às pessoas que estão presentes. Então, sejam bem-vindos a Horizontes e a ELO, essa parceria que já tem cinco anos, e é sempre muito legal ouvir o Paulo Peterson e a Alicia. Então, a ideia hoje do evento, falando sobre afiliação na adoção, é a gente começar com o Peterson, mais ou menos 20 minutos, Peterson de tempo, e depois seguimos com a Alicia, e depois abrimos para perguntas, para poder trocar informações com vocês. Mais alguma coisa, Renata? Acho que é isso, né? Podemos começar. Faltou tu te apresentar, Sérgio. Ah, desculpa. Já estava conversando. Meu nome é Sérgio Mundes, eu sou psicóloga na Clínica Horizontes, e sou voluntária da ELO, também há cinco anos, então coordeno o grupo Conversando sobre a Adoção na Horizontes, na ELO, desculpa, e faço formação na Horizontes. E também coordeno, junto com uma outra psicóloga, o estágio de psicologia da ELO, e eu acredito que a gente tem também aqui estagiários da Horizontes, estagiários de psicologia, que aproveitam para observar eventos e estudar o tema da adoção. Então é isso. Peterson? Então, boa noite a todos e todas. Eu sou o Peterson, sou assistente social, sou pai do Lucas, sou presidente, fundador da ELO, então, que é, para quem não conhece, uma instituição que trabalha com a questão da adoção, convivência familiar e comunitária aqui no Rio Grande do Sul. É um prazer, já, né, mais uma vez, essa parceria com a Horizontes. E quando a Renata me trouxe o tema, né, da escuta do desejo da filiação pela adoção, aí eu fiquei pensando o que eu vou falar, e aí a gente fala do... Mas eu falo do... Bom que a Renata diz, fala o que tu quiser. Exatamente. E aí, o que eu vou falar? O desejo da filiação da criança, o desejo da filiação dos adultos, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de tudo, assim. E quando... Eu não sei, mas eu sou... Eu sou um dos formadores, né, que fazem as capacitações, né, do... Para os habilitados à adoção aqui no Rio Grande do Sul. E aí, nessas preparações para adoção, a primeira coisa que a gente fala é desse desejo, assim. Por que que eu quero adotar, né? Por que adotar? E aí, quando as pessoas vão participar dessas preparações, a primeira ideia é o quê? Eu preciso aprender. Eu preciso estudar sobre adoção, eu preciso saber para adoção. E, na verdade, o que a gente pensa, assim, dentro da ela, a gente trabalha mais nessa linha também, a primeira coisa é que eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. Porque tem muitas informações que elas estão aí disponíveis nas redes sociais, em livros, em artigos, mas se eu não me conheço, para mim elas não vão servir nada. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês que eu fui... o primeiro lá, que a gente estava falando agora, pouco assim antes de começar, que eu fui primeiro a tirar licença maternidade, eu sou um pai solteiro, homossexual. Se eu não me conheço, se eu não sei das minhas questões, isso para algumas pessoas pode não fazer diferença nenhuma. Ela não vai... Ela não vai... Eu dizer exatamente como que eu fiz, o que aconteceu, não vai ter esse impacto porque a gente, no próprio processo de adoção, a gente é meio que quase que induzida ao erro, sabe? Começa quando a gente preenche aquela ficha, aquela fatídica lista lá, onde eu vou ter que criar uma figura, porque às vezes eu só quero ser pai, só quero ser mãe. E aí alguém me diz que eu tenho que criar um boneco na minha cabeça, um avatar quase, porque aí eu vou colocar a idade, eu vou colocar questões de saúde, eu vou colocar a etnia. Então, às vezes, eu nem tinha pensado nisso. Eu só quero um filho. Mas já que pode escolher, aí eu começo a pensar. E aí eu começo a pensar naquele cadastro ali, que é físico. O cadastro é físico. E aí, quando eu começo a fazer a capacitação, vem alguém e me diz que eu não posso ficar idealizando. Mas como que eu não vou poder idealizar se me mandaram idealizar, entendeu? Se me mandaram, se me mandaram eu criar esse perfil, que às vezes eu só queria ser pai, ser mãe. E não tem como, eu não vejo assim dessa forma, e aí depois as meninas podem me trazer mais coisas, mas eu não tenho que esperar. Acho que é muito difícil esperar sem idealizar, né? Como é que eu espero sem pensar nada? Até porque também a adoção não é, ela não é caridade. Então, não é aquela coisa de... Ah, eu vou fazer sem esperar, sem... Não, as pessoas esperam. Seria lindo se não, mas esperam. As pessoas querem ter um filho, e aí quanto mais tempo, né? Tu leva e espera esse filho mais, tu vai imaginando. Só que às vezes tu te apega naquele cadastro ali, que é físico, e começa a imaginar aquela criança. Tem aquela... A ideia dela, sabe aquela... Aqueles parques de diversões que tem aquela pintura lá, que às vezes é um palhaço, é um príncipe, uma princesa, e tu coloca só a cara ali. Sabe? E aí tu tira a foto. Essas vezes é o nosso filho. A gente começa a imaginar tudo que a criança é. E aí quando te chamam, quando chegou a criança, às vezes principalmente na adoção tardia, vem uma criança às vezes ali, de oito, dez anos, quer aquele perfil que tu queria, ou não, ou é algum projeto, ou chamam fora do perfil, aquele personagem que tu tinha pintado ali, a primeira criança que te chamarem, tu vai jogar a cara daquela criança naquele buraco ali e vai dizer que é ela. Mas a criança nunca foi daquele jeito, entendeu? Então às vezes tu... Eu acho que falta a gente um pouco, a gente se ouvir mesmo, então assim, a gente se ver. Porque é muito fácil dizer também que é adoção interracial. Adoção interracial é uma das que eu tenho mais dificuldade, assim, confesso, em compreender as limitações, que eu acho que é o único, dentro das adoções de difícil colocação, é a única que ela diz respeito, ou é a que mais diz respeito apenas a gente e não a criança. Então dentro da nossa construção ali, social, sei lá, é adoção interracial, por exemplo. Se eu for falar de adoção de criança com deficiência, tem mais a ver com, né? São questões específicas da criança. Mas essa criança de uma etnia ali diferente da nossa, de uma cor diferente, essa questão de não querer, não aceitar, ela tem a ver com a gente, porque é uma criança que pode também ser de zero, ser de 18 anos, ser de grupo de irmãos, ser não ser, ser com deficiência, não ser homossexual ou não. então é uma criança. Então é só a cor, a embalagem, né? E só que aí a gente perguntar, mas por que que não? Isso é uma pergunta que está dentro da gente. Adianta eu chegar para uma pessoa que não aceita e querer que ela me diga por que que ela não aceita tal coisa? Às vezes ela não tem essa resposta. Então eu acho que esses desejos que a gente tem e acho que a gente, no perfil, primeira coisa é tu ter certeza do teu perfil e por que de cada coisa. Cada coisinha que tu vai preencher, tu vai por que? E por que não? O que tu botou sim, tu vai ter certeza do porquê do sim e o não, por que do não. Se algum não tu não tiver certeza, tu começa a pensar sobre isso. porque tem, eu vejo que tem bastante gente aqui que está se habilitando, habilitados, conheço alguns nomes e a gente pensar assim sobre isso. Por que? Por que não? Claro, tem questões, por exemplo, uma criança acamada. É óbvio, tem que ter toda uma estrutura e de repente tu não está preparado para aquilo. Mas quando tu te conhece, mas eu vejo outras questões. o que a gente vê no dia, eu já vi devoluções de pessoas que não conseguiam porque a criança não ia bem na escola no primeiro ano que chegou. Porque eu não admito quem reprove. Mas na rede social está escrito amor incondicional. É uma palavra que eu tenho ranço, tá? O incondicional, porque a partir do momento que tu preenche, às vezes, uma ficha talvez, dependendo da forma que tu olha, já são condições. Né? Ritalá é permitido por lei essas condições. Então, tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que é uma palavra que funciona mais em rede social o incondicional. E, claro, ele vira incondicional. Eu acho que o amor também ele é construído. eu sou meio cético com aquela coisa de os sinos tocaram e foi aquela primeira vez e tudo legal pra quem acontece ou pra quem sente isso. Mas qual é a carga que tu coloca também às vezes na criança? Talvez a gente... Eu acho que é mais fácil a gente se apaixonar pela criança no primeiro aviso do que ela pela gente. Às vezes ela... Não é lá no primeiro encontro que ela vai nos ver como pai ou como mãe ou... Ainda mais quando depois quando tu começa a cobrar as coisas dentro de casa. Então, eu acho que é bem a gente pensar assim quando tu fala da escuta do desejo é aquele ditado do sabe o cuidado com aquilo que eu desejo. Então, é muito tu pensar o que eu tô desejando e o que eu dou conta. porque uma das coisas que eu posso... Se é pra prever o futuro aqui é que o filho não vai vir como a gente tá imaginando. Até porque ninguém tem tanta imaginação de imaginar todas as crianças porque cada uma é única, né? E são essas diferenças que é o que torna o nosso filho que é o que torna é uma palavrinha que fala errado é uma malcriação que faz é alguma coisa que ele traz ali que traz que é o diferente que faz ser nosso assim também, eu acho. Que é onde tá onde a magia acontece e a gente pensar assim sobre isso sobre essas questões também da criança porque a gente começou a desenvolver um trabalho agora que a gente vai vai ser piloto também e pra trabalhar com as equipes técnicas e tudo em Novo Hamburgo acho que tem alguém em Novo Hamburgo aqui que é pra trabalhar também essa questão de como as equipes também preparam essas crianças né? Porque eu desejo também porque eu eu passei com uma experiência pouco tempo que até pouco tempo eu trabalhava no acolhimento também que é uma criança que desejava uma família da cor dela só que não foi não foi respeitado porque quem tava na frente na fila eram os dois primeiros casais é pelo menos os que eles olharam eram pessoas brancas então isso e aí a criança passou por um período longo indo ao fórum várias vezes pra que fosse trabalhar enfim e tá dando certo ok talvez não tinha sido trabalhado dessa forma entendeu? talvez dentro do acolhimento também não tinha sido trabalhada a possibilidade de outros mas ela sempre verbalizava que queria que fosse a cor dela mas até onde eu sei tá dando certo essa aproximação tá indo tudo ok não sei a média ou vão se isso vai representar alguma coisa mas que os pais sejam bem amparados aí também com profissionais e tudo né pra trabalhar e pra reforçar essas questões isso foi falado pra eles também então essa preparação e o que que é preparar uma criança e aí que é o que a gente pensa o que que é a escuta o desejo da criança porque assim eu conheci casos também onde o desejo tava ali e o que que não tá pronto pra mim a criança tá pronto agora eu não via habilitar os prontos pra aquela criança que eu acho que às vezes há uma necessidade de colocar numa caixinha de se tornar aceitável essa criança ah tem que preparar pra adoção o que que é preparar pra adoção a criança será que eu colocar ela numa caixa que alguém queira ela entendeu ou os pais vão querer aquela criança do jeito que ela tem criança que tem as suas demandas particulares assim e crises de raiva ou alguma coisa que pode vir a mudar com o tempo mas quando eu vou tornar ela reeducar vou mudar aquela criança porque senão ninguém vai querer isso aí a gente ouve dentro do acolhimento sabe e aí ela tá ficando velha ela tá crescendo ficando velha com 10 anos então é isso sabe quando que a gente coloca ali o que que é o preparar então o que a gente sempre fala assim é é a gente se preparar pra uma criança que não tá preparada porque na e a criança nem tem que tá eu acho que a criança exigir da criança que ela venha retribuir entender saber eu acho que é muito também eu acho e a gente vê isso bastante assim nos serviços que é a expectativa de todo mundo porque uma dação quando ela não dá certo ela frustra não só os adotantes não só a criança lógico que mais mas todas as equipes envolvidas todo mundo que investiu ali né naquilo ali mas às vezes é um resultado médio longo né e o que que poderia ser evitado e a gente pensa sobre isso assim então acho que é mais ou menos assim como escutar será que a gente tá escutando né ou só tá deixando falar porque a avaliação por exemplo eu sou perito também e eu acho a avaliação produção uma das mais difíceis tanto que geralmente eu acho que reprovam mais na psicológica porque 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 como é que às vezes tu trabalhar com com algo que ainda não aconteceu tem como tu prever o futuro né claro que tem coisas que tu identifica ali mas tu 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 trabalhar esses desejos eu já vi casos assim que surpreenderam muito assim casais que não foram habilitados e aí começaram a participar dos grupos aí levaram três anos quatro anos e e hoje estão então tem um exemplo assim a gente achou que eles jamais iriam se habilitar eles adotaram uma menina de 15 anos e é menina com questões de saúde mental e tudo e é uma família sensacional e e a gente pensar isso assim então todo dia a gente se surpreende com algumas coisas então é é o como ouvir eu acho mas mas aí tem acho que as questões técnicas aí que a Alicia pode trazer mais que eu eu vou encerrar por aqui para a gente poder bater papo depois bem Peterson então a gente vai passar a palavra para a doutora Alicia Dourado de Lisondo que é analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e também autora de vários livros sobre adoção que a gente está sempre lendo estudando repassando para os estagiários então doutora a senhora também tem 20 minutos para fazer as suas considerações eu quero dizer de minha alegria de estar aqui de estar com Renata na Horizontes felicitar a toda equipe por esta iniciativa porque o tema da adopção é muito caro é muito caro e realmente é um tema muito complexo que nós temos que aceitar que não sabemos muitas coisas aceitar a incerteza e aceitar o mistério então eu me posiciono como psicanalista e eu acho que nas varas nos abrigos precisa imperar um pensamento psicanalítico porque porque o pensamento psicanalítico vai trazer a baila a presença do inconsciente se nós perguntamos para um pai por que nos apelamos ao consciente nos apelamos do córtex para cima e esta pode não ser a verdade então eu acho que é o psicanalista que tem uma formação para poder ter uma escuta de aquilo que não se diz aquilo que se cagueja aquilo que se silencia aquilo que se diz nas entrelinhas aquilo que aparece nos lapsos da linguagem etc. etc. Quando se diz que ser mãe que ser pai certamente não é a revista Cláudia que vai dar a resposta hoje nós temos na internet grupos para tudo de ser mãe de ser mãe de criança com síndrome de Down de ser mãe com lábio leporino eu não estou dizendo que isto não possa dar para esses pais uma continência que isto não possa ter um valor mas o que eu quero dizer é que o sentido profundo que tem ter um filho com síndrome de Down ou um filho com lábio leporino ou um filho que de alguma forma frustra os pais é algo de um fórum muito íntimo e nós temos que ver o que significa ser mãe o que significa ser pai que está muito além do sexo biológico é uma função que é para esse indivíduo e que sentido tem para esse indivíduo né na última jornada de Adorção nós temos com Gina Levinson um grupo em São Pablo que se reúne uma vez por mês e que nós trabalhamos com psicólogos do judiciário dos abrigos então discutimos as situações clínicas e intercalamos contextos teóricos né e com a pandemia isto tem tido uma abrangência que temos afortunadamente colegas de todo Brasil né e nessa jornada eu apresentei um trabalho corajoso a partir de la experiência clínica porque nós temos uma questão moral muito grande nós temos uma série de preconceitos morais que não nos ajudam no trabalho analítico e facilmente por exemplo nos condenamos a pais adotantes que devolvem a uma criança e nós temos uma série de questões criança não é mercadoria se aumenta o trauma se aumenta o buraco com tudo isso eu estou de acordo mas a partir da experiência clínica eu também me tenho perguntado e claro que eu não tenho resposta afortunadamente no caso particular de uma adolescente negra que eu atendi que houvesse acontecido se essa menina houvesse sido devolvida quando pequititica porque pais de uma ascendência europeia loiros e de olhos claros que vão até Santa Catarina para conseguir uma criança branca e de olhos azuis se encontram com um médico que mente e que diz para eles ela está assim um pouquinho morada pelo trauma mas ela é branca a mãe branca o que o médico não sabia que o pai era preto e a menina sabe negra então depois de muitos anos e de uma relação de muita confiança este pai consegue me dizer o que eu suspeitava porque ela vinha com perfume que ela deixava impregnado o consultório e o pai era um alto executivo que vivia em aeroportos e trazia para ela perfumes e mais perfumes então ela vivia com dois ou três perfumes importados na mochila e um dia chorando ele me falou olha que até é o título de um trabalho ninguém pode amar por decreto lei eu não suporto e não suportava o cheiro de caatinga né quando surgiu o cabelo bombril eu queria morrer né mas aí veio a igreja católica veio o padre veio como que eu iria fazer isto de devolver que seria desumano etc etc e essa criança foi criada respirando a rejeição respirando as toxinas da rejeição porque ninguém engana a alma humana um bebê tem antenas parabólicas os pais não têm como fingir 24 horas por dia né então aos poucos foram aparecendo escenas de que o pai recebia os executivos para 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 e ela era escondida na idícula com as empregadas igual que ela aparecesse como se ela fosse uma vergonha a ser escondida como que ela não ia viver isto então eu acho que a clínica é poderosa para nos ajudar a pensar e não ter esse tipo de preconceito moral isto é bom isto é ruim isto é bom ou isto é ruim para quem en que momento de que forma então claro que nós lutamos para evitar as devoluzões mas para evitar as devoluzões nós temos que começar a trabalhar com a instituição do abrigo por que porque nós temos o estatuto da criança nós temos uma possibilidade de humanização que é muito louvável mas o quanto isto não atua na instituição como nós temos que encontrar uma família para esta criança porque esta criança está envelhecendo se ela fica mais tempo aqui ninguém vai querer e aí é quando se pode encaixar uma criança para uma família aí é quando uma família que atua como um padrinho ou uma família que atua como família substituta que não tem em plano a adopção é quase que moralmente coagida como porque pode ser e eu acho que aí começa o desastre primeiro que o pai tem que saber e todo pai tem que saber que uma questão não é a idealização se não é o sonho que nome se lhe vai colocar a criança se é um bebê como gostaria de que fosse que é colocarla em um projeto identificatorio que é algo absolutamente necessário para os colegas a violência da interpretação de Pierre Olinier é importante tecer e colocar a uma criatura em uma árvore genealógica em uma história e em uma narrativa Agora uma outra questão né é que a criança seja obrigada a atender esses ideais dos pais né então quanto que os pais entendem que uma criança adotada vai apresentar muitos desafios porque é uma situação traumática porque já vem com um sofrimento porque já passou por instituições porque a instituição por melhor que seja não é como uma mãe não é como olhar de uma mãe que tem uma relação íntima e singular só com ela em uma instituição são cinco ou seis em melhor das hipótesis para um atendente porque há nesse abrigo turnos e há uma permanente rotatividade dos profissionais então os pais precisam entender que estão se colocando em um desafio possível em um desafio que pode trazer muitas gratificações mas que é um trabalho e muito custoso então quanto eles estão afim de construir esta paternidade porque ninguém nasce pai antes de ter um filho no colo e quanto é de que estes pais têm a humildade de saber que podem precisar de ajuda porque esse filho sim é um filho que tem risco então precisa de ser avaliado de tempo em tempo precisa de um acompanhamento assim como eles vão levar ao médico que o médico vai ver como está o desenvolvimento físico há que ver como está o desenvolvimento psíquico dessa criança então quando estava falando Peterson da adoção interracial bom por que que os pais querem ou não querem e isto responde a que estão inconscientes agora nós não podemos censurar a um pai que diz eu não tenho condições de porque tem que ter muito em conta o que é uma questão panfletária o que é uma questão de politicamente correto e o que é o que se sente na carne então se eu tenho uma série de preconceitos sobre a raça negra porque fui roubado porque a empregada negra me roubou porque eu não suporto por o que seja e eu não tenho a capacidade de resignificar essa história é melhor não ter uma criança negra em casa porque eu vou colocar inconscientemente tudo isto eu vou proxectar tudo isto mesmo sem querer encima dessa criança então de Loreto dizia algo que o criterio para adoptar uma criança ele com sua simplicidade sabia já sabe quando os pais chegam a um pátio e se encantam com um e esse um vem correndo e se pega a perna do pai aí que nasce a adopção então eu acho que tem que ter muito cuidado porque pelo contrário ao invés de dar uma oportunidade se estigmatiza a essa criança mais ainda há uma escena maravilhosa do filme voltando para casa em que um assistente social maravilhosa prepara as crianças em um almoço antes de as crianças irem a casa porque muitas vezes essas crianças que não têm oportunidade que comem com colher porque é mais rápido e mais fácil no abrigo com sete oito anos né porque não se lhes ensina que vão limpar a boquinha antes de tomar do corpo né porque salve se quem puder pela falta de funcionários por a quantidade de crianças e nós temos com a pandemia 200 mil seres órfãos 200 mil né é quando chegam a uma classe média os pais podem ficar horrorizados havia um pai que me dizia mas ele veio como se fosse um animal mas por que um animal porque ele comia com a mão bom mas a ele foi ensinado a usar o garfo e a faca né porque as expectativas dos pais podem estar muito além de lo que é a vida de esa criança e de lo que foi a vida de esa criança né então quanto que os pais podem estar preparados para poder lidar con lo diferente de lo diferente e aceitar esa alteridade que no é nada fácil né que não é nada fácil né então quando se diz que o amor é incondicional cuidado porque isto pode ser algo religioso isto pode ter muitas connotações que é importante entender o que é isto e também eu muitas vezes com os pais e e com os adolescentes e com as crianças digo que eles têm tudo direito de raiva o odio é tão necessário como o amor né e é importante que os pais entendam que um adolescente vai se opor porque isto faz parte do momento adolescente como fez parte engatinar isto não quer dizer ingratidão isto não quer dizer desconsideração uma coisa é a oposição outra coisa é a violência cinco minutos doutora então quanto que os pais obrigada quanto que os pais podem ter continência né para esse filho que pode vir com um leque de emoções e quanto que estas emoções podem ser compreendidas e quanto que estas emoções também podem ser transformadas então nós temos um mundo para fazer desde a capacitação das pessoas que trabalham no abrigo desde rodas de conversa com esses profissionais dos abrigos em nosso projeto SOS Brasil que é um projeto de os colegas de FEBRAPSI e que convido a todos a participar que sejam de FEBRAPSI porque uma situação de emergência não pode ter lista de espera e nós sempre chegamos tarde nós temos un eixo instituições onde estamos trabalhando justamente com os abrigos né porque esses profissionais estão transbordando não tem preparo suficiente né são cobrados de todos os lados e nós temos que humanizar esse abrigo sim nós temos um projeto que é a adopção mas enquanto chega a adopção vamos fazer que cada minuto seja um minuto de vida e não de tortura nesses abrigos né eu trabalhei em um abrigo né e um bom dia a gente se encontrou com uma menina de três anos que tinha sido mal adotada porque a mãe tinha se sentido obrigada a adotá-la chegou um momento de que não aguantou mais e ela devolviu ao abrigo nós ficamos preocupadíssimos de que essa menina pudesse ir a óbito porque ela é uma menina que muito estava com transtornos do psicosoma então foi feito todo um trabalho com acompanhantes terapêuticos intensificou o análise quatro vezes por semana ela ficou no mesmo abrigo porque queriam mandar outro abrigo com as tias etc um bom dia a menina estava pegando de uma gaveta toda a roupinha e colocando em uma sacola de supermercado ela ia até o portão e voltava não faltou a atendente que lhe falou porque você é baguncera e está jogando a roupa no chão você foi devolvida a criança o que estava fazendo é elaborando o trauma de ir embora e voltar estava brincando a criança estava colocando a roupinha como um dia foi colocada indo e voltando como ela foi e voltou o abrigo então eu quero dizer da falta de preparo que se tem e das coisas que se podem dizer que marcam o inconsciente a fogo porque o que se lhe diz a uma criança não é houve um erro por isso que você está aqui de volta né mas você é uma criança que agora está brincando você é linda você pode quanto que nós construímos uma identidade potente e narcísica e não você é culpada de tua tragédia porque você está fazendo bagunça então você precisa ser bem comportada e se você é bem comportada aqui entre nós e vai para um autismo porque aí você não dá trabalho né então nós temos que ter muito cuidado com os ideais institucionais porque estes ideais podem estar alimentando patos que é patologia uma criança precisa brincar precisa fazer bagunça precisa chorar precisa espernear porque tudo isto é vida quanto que a gente se prepara para poder conter e para poder lidar com isto claro que ninguém vai aplaudir que uma criança venha a morder a um outro ou venha a bater em um outro ou venha destruir um prato mas nós temos que distinguir o que são as manifestações do ódio a lo que é a destrutividade né e por um outro lado como retiramos a estas crianças do lugar de coitadinhos não eles são sujeitos eles são pessoas não são coitadas e por isto a importância de aqueles bebês que foram deixados na maternidade etc etc de que se coloque um nome e aquele atendente que mais se tenha apaixonado que esteja mais perto etc que seja a que tenha o privilégio de colocar esse nome porque então vai deixar de ser o cabelo de bombril o pretinho o moreninho vai ser José ou Pedro né e o nome é o verso da identidade então nós temos muitas questões para fazer nós mesmos escrevemos um trabalho que era como criar um abrigo psíquico para a vida mental como essas crianças podem ter um padrinho e podem ir tendo uma história de vida que é o projeto que se faz na CEDES minha história então quando os padres se adoptam não tem só um prontuário tem a foto de um bebê esse bebê tem a foto dos atendentes tem a comida que gosta tem o equipe de futebol por que torce tem o primeiro dia de escola tem o primeiro dentinho que saiu como a gente faz com os próprios filhos da gente a gente constrói uma história e um álbum de vida por que é que as crianças essas não podem ter um álbum de vida com fotos do aniversário do primeiro dia da escola etc etc então uma hora uma vez por semana se pode ir construindo esse livro onde os pais adotantes podem receber e quando há uma digo isto e me calo quando há uma adopção interracial é muito importante que os pais saibam foi da Bahia então você sabe a comida que tem na Bahia você sabe a música maravilhosa que tem na Bahia você sabe o que esses negros tem feito na Bahia de que essa cultura passe a ter uma certa familiaridade né e os pais podem mostrar filmes os pais podem mostrar fotos hoje em dia com a internet isso é muito fácil então quanto que os pais dão uma dignidade e não dizer você veio dessa raça maldita se os pais pensam que é uma raça maldita e de que é má sangue e que o negro vai ter problemas no crânio que faz com que ele não tenha o mesmo desenvolvimento então melhor que não adopte uma pessoa negra agora se ele pode reivindicar o valor que tem o negro né a alegria a capacidade de música a capacidade que tem tido de nos dar a riqueza do Brasil etc etc então que adopte o negro mas a gente tem que ter muito cuidado com reparações que são maníacas sabe eu estou na moda eu adopto uma criança preta eu tenho minha consciência limpa mas no fundo no fundo a coisa não é bem assim então eu acho que é muito importante a verdade e a verdade é possível e aceitamos as limitações humanas ninguém tem por que ser capaz de tudo todos nós temos limitações e quanto que nós aceitamos nossas limitações então agora sim eu deixo obrigada doutora bom agora a gente abre está sendo aplaudida por alguns às vezes na tela a gente não consegue visualizar todo mundo mas sim é emocionante ele ouvir falar assim como o Peterson e agora a gente abre para perguntas se alguém quiser levantar a mão fique à vontade eu anotei algumas coisas aqui e enquanto o pessoal se organiza para perguntar eu fiquei pensando a gente oi pode falar a Débora eu sei que ela é que ela me colocou no privado que queria fazer uma pergunta pode abrir acho o microfone olá boa noite oi Débora olá eu queria fazer uma pergunta para a doutora Alicia assim ó eu sei que a gente está falando sobre a questão racial e eu já vi muitas falas em algumas instituições eu sou enfermeira sou voluntária da psíquica da ELO sobre a questão do gênero eu sou transexual e fui muito acolhida muito bem aceita pela minha mãe pelo meu pai então eu tive uma educação diferenciada para que eu pudesse ter a minha identidade mas eu vi algumas falas em alguns outros locais de pais aleatórios de que mesmo que a criança no futuro ela tenha um gênero diferente é menino foi escolhida uma educação por um menino gênero masculino mas ela pode vir a ser uma trans no futuro ou pode ser um homossexual ter uma opção diferente e essa fala foi assim de que pais biológicos também tem dificuldade de entender o gênero e a opção sexual da criança que um pai adotado também vai ter isso não seria indício de não adotar de não estar preparado para lidar com preconceito eu queria ver o que a doutora acha porque a doutora comentou se a pessoa não está preparada para adotar na questão racial se o gênero também se encaixa nisso porque às vezes a gente vê pais héteros normativos que optam por um gênero mas a gente não sabe no futuro como vai se dar isso porque a gente vê muitas adoções hoje que a transexualidade se mostra aos 7, 8 anos já se mostra que criança tem transexualidade a gente vê vários relatos de pais que adotaram e souberam muito bem lidar com isso e outros a gente não sabe o que a doutora acha sobre a questão do gênero para pais que escolhem o gênero masculino ou feminino olha o que vai passar não se sabe eu não sei o que vai passar com meus próprios filhos o que vai passar não se sabe o que eu acho que nesta questão de gênero é muito importante distinguir e eu sei que o que eu vou dizer aqui também vai ser polêmico é o seguinte por um lado não entrar com um programa hormonal na primeira infância ou na adolescência porque isto pode ter características irreversíveis em um momento que se está constituindo o organismo e o fato de que uma criança diga que quer ser menina não quer dizer que realmente deseja ser menina então é importante ver inconscientemente que que isto quanto que há um desejo autêntico e quanto que isto então pode ser respeitado e quanto que isto está em uma forma de dizer de um desencontro de la existência eu estou muito mal comigo mesmo e então eu busco uma outra coisa eu quero ser uma outra coisa para poder lidar com minhas angústias então estes pais têm que saber que quando em o filho aparece alguma questão que faz com que eles fiquem perturbados eles podem pedir uma entrevista psicanalítica de avaliação onde eles estejam presentes a criança ou adolescente também para poder entender o que está acontecendo agora quando a mim me vem a dizer que é o que eu vou fazer se ele vai vir a ser trans como que não sabemos nós não sabemos nem sabemos o que quer dizer ser trans ou não ser trans a questão racial está colocada a questão racial inclusive se os pais adotantes são brancos denuncia a lado são ok a questão trans é de uma outra ordem porque ninguém tem um cartaz que diga eu sou trans se você não me falasse eu não sabria então o que é importante é que os pais tenham uma apertura para dizer eu vou ter a humildade de tentar estar perto de meu filho e de compreenderlo seja lá ou que der mas os pais não sabem inclusive como eles vão reagir ante isto o que é importante não confundir e esse é o perigo de nossa sociedade de considerar normal uma normopatia a droga a maconha é normal a questão de gênero é normal é ver quando por trás disto há um berro de socorro quando por trás disto é uma forma de dizer eu não estou bem e busco uma forma de então isto é muito importante de que seja distinguido porque se eu não estou bem também não vou estar bem sendo trans sendo homo ou seja o que for é uma questão de existência é uma questão do ser não pretendo te responder eu chego até aqui deixa eu contribuir um pouquinho ninguém tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro eu não toleraria é complicado dizer mas eu vou me permitir dizer eu não toleraria um filho bolsonarista mas quando eu tinha meus filhos eu não sabia o que eles iam fazer afortunadamente eles não são mas eu não sabia não sei se estou sendo clara muito muito eu acho que só para contribuir no acolhimento que eu trabalhava eram 45 crianças dessas quatro se diziam trans entre crianças e adolescentes a maioria adolescentes e aí com o tempo de quatro virou duas e que a gente fez 18 anos e quando fez 18 o o juiz já já emitiu uma uma certidão até que ela pudesse usar o nome social assim na saída né que no caso é um menino trans e então assim a nossa dificuldade dentro do acolhimento era justamente conseguir identificar até o que a doutora falou porque a grande de acordo com a quantidade de sofrimentos que eles vinham o que eles queriam na verdade era não ser eles ou não ser presa do que eles passaram porque tinha um histórico muito forte ali esses casos específicos de violência sexual fortíssima assim então as meninas se 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 travestiam vamos dizer de meninos e coisa assim mais para não ser presa naquele se se tornar uma presa do 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 algoz ali do que do que realmente era uma questão de gênero então e aí isso foi identificado a médio prazo mas assim tinha uma que tinha um nome o nome dela feminino e o masculino eram era lua alguma coisa e aí por um tempo nós chamamos de lua pra ficar uma coisa neutra porque dependendo de como tava naquele dia vinha o masculino e às vezes vinha o feminino assim ela ela oscilava muito pra não falar com a gente assim e aí foi mas nesse caso essa criança merece um atendimento para ela sair desse sofrimento antes de ver a questão do sexo ver a questão do sexo há um livro muito bom que se chama Shal esse livro Shal foi escrito por um jornalista ao lado de uma moça que esta moça foi criada em um abrigo de santos em este abrigo ela não conheceu os pais em este abrigo ela foi estuprada pelas autoridades do abrigo ela como não tinha pais nem muito menos nunca saía aos fins de semana nunca tinha brinquedos na adolescência escapou do abrigo foi para a droga viviu na rua ela conta todas as peripecias dessa vida e ela se diz transexual porque justamente ela tem horror de poder vir a ser uma mulher e sofrer ou repetir o que ela já sofreu e ela conta isto com luxo de detalhes ela foi uma das pessoas que estavam em um grupo de adolescentes e que eles foram a santos ao velatório de covas e eles assistiram de que covas tinha um anel muito significativo de ouro e perceberam de que essa de que ele ia ser enterrado e tudo demais de noite eles abriram o caixão e roubaram o o bendito do do anel para poder comprar droga para sobreviver então nos fizemos né essa moça foi salva en este momento por uma assistente social que trabalhava na penitenciária ela encontrou estando presa um lar ela queria ser presa porque aí ela tinha comida e tinha abrigo e esta assistente social cuidou dela la internou para que ela pudesse se desintoxicar ou veio das voltas porque ela escapava do hospital até que ela sente que esta assistente social é a única pessoa que legítimamente está interessada na vida dela e e a partir disso ela deixa a droga e ela quer contar a história e encontra este jornalista que lhe ajuda a escrever a história então eu acho de que a história e a vida dela é um exemplo como tantos outros para a gente sair do preconceito e a gente poder mergulhar em la miséria das misérias humanas porque um abrigo teria que ser um lugar de vida e não lugar onde ser estuprada né a Débora colocou ali no chat até que a pergunta dela era menos relacionada ao diagnóstico e mais sobre o preparo né e aí eu vejo que assim ó na verdade não existe o preparo dos pais de forma geral né para essas questões ainda claro hoje ainda há um esclarecimento maior na mídia então e eu acho que a preocupação às vezes é um pouco pode ser um pouco relacionada também com o mito que a gente tem dessa objetificação da criança que ah posso devolver entendeu porque às vezes o filho biológico claro acontece vou botar entre aspas as devoluções porque são as pessoas trans são né quem sabe que são assassinadas possam estar fora de casa e outras coisas que ainda acontecem e o que eu vejo que na questão da adoção ainda talvez exista isso no imaginário de que também pode ser um motivo de talvez essa preocupação um motivo de devolução também é isso que não pode ir no genérico não pode porque ela é aquilo do não previsível como tu colocou né e também não pode ser um preparo do córtex para cima que seja uma questão totalmente racional e que o que se sente é totalmente diferente eu o que posso dizer é que se é capaz de amar a uma criança que não se sabe como que vai ser tá não se sabe como vai ser na escola a criança pode vir a ter maiores dificuldades porque hoje em dia não sabemos que com três meses com três meses um bebê dependendo de como esteja posicionado no berço pode ter tendências de ir a um autismo não sabemos que uma criança para bater palminhas está juntando e está juntando as partes bilaterais do corpo e sabemos que este juntar é fundamental para juntar letras e para se alfabetizar e se essa experiência não foi com uma boa consciência corporal de dos hemisférios da parte de cima e da parte de baixo essa criança vai ter enormes dificuldades para se localizar em um caderno para ter caligrafia porque vai ter diferentes dificuldades espaciais então nós temos que ter consciência desse gap que essa criança pode vir a ter e que há muitas formas de ajudá-la para que ela consiga agora nós não sabemos que é o que pode vir a acontecer e que é o que pode vir a acontecer nessa relação que se vem a construir entre esses pais adotantes e esse filho e aí uma pergunta aí em el jatsi os pais podem ainda estar à volta com o filho biológico e então qualquer filho que venha ser um filho adoptado pode vir a causar um certo distanciamento porque não é o filho biológico sonhado tem aqui alguém que está querendo perguntar que é o Diego Boa noite a todos tudo bem doutora agora falando a respeito do preparo como você e o Peter estão falando eu tinha lido um artigo na realidade eu não tive acesso ao artigo mas eu consegui dar uma lida no resumo e a senhora traz a respeito da adoção na situação traumática acho que é um artigo seu né e lá a senhora fala a respeito da angústia de aniquilamento que acredito eu que todas essas crianças que estão em adoção estão carregando ou estão potencializadas nesse sentido a gente não poderia trabalhar pelo menos com esse lado no preparo desses pais já que essas crianças sem dúvida isso é o primeiro que eu digo para muito susto porque a questão é como interpreta um bebe uma criança não estar com a mamãe eu sou tão detestável assim tão feio assim tão horrível assim para não ter atraído a minha mãe no terceiro tempo do circuito pulsional eu não fui uma alegria para mamãe eu não fui a majestade ou bebe para mamãe em termos de Freud eu sou um excremento então estes pais têm que entender que todas as situações de separação destas crianças a ida ao colégio a saída do pai para viagem a saída da mãe para um compromisso profissional vão ser muito mais sensíveis porque vão trazer a baila será que volta será que volta então uma coisa é o trauma do nascimento que todos nós nascimos deixamos um útero e uma outra coisa muito diferente é o trauma de ter nascido e não ter encontrado os braços conhecidos porque a criança e o bebê reconhecem os pais através do cheiro através do ritmo cardíaco através do movimento há todo um conhecimento de uma escola corporal e essas crianças ficaram em um verso muitas vezes sem ter quem fale para eles sem ter quem possa olhar nos olhos sem ter quem possa cantar sem ter quem possa aninear e quem possa dar de mamar anineando então tudo isto está em pauta e claro que os pais podem ter consciência disso por isso que não falamos quanto antes uma criança é adotada melhor quanto menos instituição melhor quanto mais os pais podem acompanhar o embarazo de mãe que decide dar a seu filho melhor quanto mais os pais não condenam a mãe biológica porque graças a essa mãe biológica eles vão ser pais e porque nós não conhecemos os horrores dessa mãe biológica para querer dar o filho durante o son de quanto que os pais têm a capacidade de dizer essa mamã estava doente não podia cuidar de você não dizer é uma badia prostitutiva maldita né irresponsável que já tinha cinco e teve o sexto dizer essa mamã estava doente né tinha um que me disse me disse sempre então minha mãe deveria ter vindo aqui não é verdade eu falo talvez se ela houvesse vindo aqui e ela houvesse se tratado seria diferente né porque ele sacou que o que eu digo de que a mamãe está doente por uma questão psíquica doutora junto a esse esse ponto que a senhora abordou agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o ódio e o amor a intensidade do ódio e o amor na adoção porque muito nos grupos que a gente faz a gente fala dos testes que as crianças fazem com os pais por adoção né no início nessa formação de vínculo e eu acho que fica a gente tem um grupo aqui heterogêneo falar um pouquinho mais sobre esse ódio essa intensidade do ódio inicial que vem também os vínculos de amor ódio e conhecimento para os colegas do ódio e conhecimento para os colegas da área e que esses três vínculos em conjunto quando não há violência e quando não há desejo de possessão os três juntos formam a paixão então é tão necessário o amor quanto o ódio o ódio o ódio permite inclusive a preservação na história de as especiais então então os pais não podem ter receio de colocar limites e de mostrar um bom ódio chega isto não é para fazer e isto está ao serviço da vida eu sempre digo para os pais dependendo da classe social se uma criança está em uma varanda do séptimo piso e a varanda não tem proteção eu vou puxar do braço se machuca o braço paciência mas eu estou salvando a vida está certo? uma outra coisa é que um pai tenha um forte sadismo e um forte masoquismo e use o filho como escenário de superversão para beliscar queimar machucar bater são coisas totalmente diferentes de la mesma forma que a criança tem todo o direito a mostrar o ódio o que não tem direito é a bater a se machucar ou a quebrar as coisas do consultório por exemplo ou na educação de um filho na mesa você vai lhe dizer você pode não comer você pode estar com raiva não come mas você não vai jogar a comida no chão então você está mediando e está moderando agora o pai tem que se reconhecer que sim que tem ódio e que tem direito a ter ódio e que isto é profundamente humano e que não precisa ser um santo precisa ser um homem ou uma mulher que decidiram um enorme desafio que é poder criar a uma criança da mesma forma que precisam dar o direito ao adolescente de ter ódio e distinguir muito bem o que é ódio do que é violência onde a simetria é fundamental que sempre se mantenha os pais não são amigos não podem estar no mesmo nível sempre a simetria é fundamental então os pais podem dizer olha nós podemos não ser os pais que você gostaria de ter no repertório paciência mas estes são os pais que você tem e nós somos seus pais você podia querer ter outros pais mas estes são os pais que você tem e nós te queremos como filho e porque te queremos como filho você não vai dirigir o carro antes de 18 anos ou você não vai ter de mesada tanto dinheiro ou você não vai ir a uma praia solzinho com mais 10 adolescentes de 14 anos se não vai um adulto você não vai e o adolescente pode dizer sim mas vocês não são meus pais não somos seus pais sim não somos seus pais sim porque somos seus pais você não vai claro que você tem que se disponibilizar a ir para a praia você tem que disponibilizarse a dar outras alternativas claro que você tem claro que é trabalho criar um filho é ter trabalho não se tem um filho com a foto no computador tem que se arregaçar as mangas em um trabalho maravilhoso desafiante onde a gente também se constrói no dia a dia ter um filho como ter uma obra de arte que cada dia você vai ver uma dimensão diferente e também você vai se conhecer porque eles também tem muito para ensinar pessoal mais alguém com perguntas temos alguns minutos ainda para aproveitar José Wilson por favor doutora me diga uma coisa a adoção como a senhora mesmo acabou de dizer eu conheço e trabalho com isso ela não é uma coisa fácil não é ela requer trabalho requer dedicação requer conhecimento e eu faço a pergunta da senhora é a seguinte porque nas academias não se não se não se não tem uma disciplina não tem emenda não se conversa sobre a questão principalmente da adoção da criança e do adolescente principalmente na psicologia na pedagogia na assistência social no direito não tem uma cadeira não tem essa disciplina nas academias não é um problema hoje para nós o que a senhora acha sobre isso olha eu acho que seria muito bom que no direito no assistente social e tudo demais se saiba o que é uma criança se saiba o que é um adolescente se saiba o que é um bebe né agora eu não acho que só isto vai vir a a resolver algo tan complexo porque as pessoas podem saber e repetir do córtex para cima mas o que vão fazer no dia a dia pode ser algo muito diferente disso que elas tenham estudado deixa bem lhe vou dar uma pergunta pelo outro lado né e uma lhe vou contar uma anécdota casera eu tenho um filho médico né no primeiro ano de medicina ele chegou na minha casa e ele falou o seguinte mãe você pode ficar tranquila porque depois da aula que nós temos tido não vai ter entre meus colegas ninguém que seja pai ou mãe antes da hora e eu falei para ele tomara meu filho tomara você aprendeu direitinho você aprendeu direitinho passou oito meses meu filho me disse você pode receber em consultório um domingo de manhã ao pai do fulano porque que eu vou receber o domingo o pai porque fulano engravidou e o pai que seria o avô do menino está desesperado eu falei vocês querem ter uma conversa com minha mãe então eu vi o filho com o pai com a moça que também era da de lá de lá de lá de lá mesma turma eu o único que fez é escutar porque eu não podia atenderlos e eu me propus escutar e encaminhar então esses jovens tinham tido uma aula especial sobre concepção e sobre tudo demais tá uma aula especial te conto de um outro exemplo de la vida cotidiana nós temos uma funcionária que queremos muito há mais de 10 anos que está na minha casa ela é mais solteira quando ela ficou grávida de Giovanna eu falei para ela eu eu Alicia não suportaria saber que tua filha está em uma creche que eu sei o que são as creches em Campinas porque eu dou observação de bebês então eu sei que aos seis meses esses bebês vão para a creche e chegar à porta da cocina e dizer olha faz aquele estragonof maravilhoso que eu vou levar para São Paulo para meus filhos eu não tenho coragem disso então ou você aceita vir com tua filha eu vou colocar uma faxineira ela vai ser a estrela da casa ela vai ser a prioridade Giovanna tem oito anos meu filho fez todo o planejamento familiar de todas as filhas de minhas enfermeiras que são adolescentes e também fez o planejamento de minha funcionária te conto que minha funcionária está grávida novamente sendo mais solteira está de cinco meses eu brinco de que ela é meu fracasso terapêutico porque porque as forças do inconsciente são muito poderosas são muito poderosas então estas pessoas têm tido uma orientação tem anticoncepcional de graça tem uma orientação de que é anticoncepcional e por que tem aulas que meu filho tem dado tem sabe está grávida então o inconsciente é muito poderoso é muito poderoso né com certeza obrigado claro claro que eu acho que é uma apertura claro que eu acho que é necessário claro que eu acho que é fundamental que tudo isto venha a ser discutido mas para lidar com o ser humano e com a complexidade não podemos simplificar né e pensar que com isto ou com o outro são todos fatores que podem ajudar muito mas não resolver mas ajudaria claro ajudaria muito pelo menos seria uma base teria uma noção sem dúvida sem dúvida agora eu em todas as aulas que dou eu coloco o que é o bebê a criança adolescente e o que é o desenvolvimento como eu berro nas conferências em todos os lugares que eu posso gente se com quatro meses nós podemos dizer que uma criança está indo para o autismo e quando fazemos uma intervenção do bebê com essa criança em um ano a gente pode vir a ter o desenvolvimento da criança não vamos esperar que chegue aos oito anos e que não fale quando aí o trabalho é muito mais intenso muito mais longo muito mais arriscado vamos trabalhar nos quatro meses né nós precisamos dizer isto para a comunidade nós precisamos fazer isto nos orfanatos o orfanato não pode ser uma incubadora de desgraças Renata acho que a gente pode se encaminhar para o final já estamos no horário não sei se a Renata quer fazer alguma consideração não eu quero só realmente ressaltar o quanto a doutora Alicia sabe da minha admiração e respeito por ela mas ressaltar a coragem realmente dela quando ela começa a falar do caso esse que ela atendeu às vezes os colegas psicanalistas têm medo de tocar em determinados assuntos eu acho que a doutora Alicia realmente traz esse ponto da questão da adoção bom todos os pontos mas começando com a questão da adoção interracial e de que realmente as pessoas possam pensar se aquilo por algum motivo me incomoda se eu não me sinto confortável eu tenho que pensar sobre isso mas eu não devo aceitar algo porque está me sendo oferecido eu acho que é extremamente importante porque a gente sabe das consequências isso tudo que ela falou das devoluções ou da vamos dizer entre aspas das adoções mal feitas mal trabalhadas mal preparadas enfim e consequentemente das devoluções que vão ser como ela também bem disse traumáticas para todos mas que às vezes podem ser a melhor solução no pior dos negócios talvez assim bom não quero repetir porque são as palavras dela mas é realmente ressaltar a coragem de poder trazer esse assunto e que acho que é extremamente importante que as pessoas possam realmente olhar para o que está além do córtex então lembrando que nós temos o inconsciente nós não somos só essa essas essa nossa expressão aqui consciente somos regidos por outra força mas agradecê-la mais uma vez agradecer o Peterson sempre é um prazer estar com vocês eu estava aqui ouvindo eu digo teria questões eu vou deixar as outras pessoas falarem também porque enfim né então agradecer agradecer a todos os presentes e sem dúvida é um assunto que a gente também para nós é muito caro e para Horizonte é muito importante a gente vai voltar em outros momentos a esse tema então agradecer a todos aí pela pela noite que estamos dividindo e a ti também Sarah pela coordenação obrigado eu que agradeço eu vi ali no chat rapidamente que eu consegui algumas pessoas colocando o nome a comarca eu só queria fazer uma diferenciação esse evento ele é um evento promovido pela clínica Horizontes eu não sei Renata acho que as pessoas podem pedir o certificado para Horizonte sim em geral ao longo da semana a secretaria emite os certificados tem alguns alunos enfim isso geralmente conta para eles como horas é ao longo da semana os certificados são enviados por e-mail tá bem eu estou deixando aqui meu e-mail para os que precisam de alguma bibliografia ou alguma coisa tá bom muito obrigada doutora embora é Horizonte tem todas as coisas então vocês podem ter subsídios para poder pensar então gostaria de agradecer a presença de todos a participação das pessoas estarem conosco até essa hora principalmente a presença do Peterson e da doutora Alicia sempre muito bom ouvi-los convidá-los para os próximos eventos da Horizonte estão sendo sempre divulgados nas nossas redes sociais então muito obrigada e uma boa noite a todos tchau tchau